Olá, boa noite. Compra segura. No dia do consumidor, o Panorama analisa as relações de consumo e as leis que protegem quem está do lado de fora do balcão. Na era da internet, saiba dicas para utilizar o comércio online. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta programação para a temporada 2018. E ainda, Inter vence-se a Norte e avança na Copa do Brasil. Mais de 66 mil professores gaúchos em 2.500 escolas participaram hoje das discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular. As diretrizes do texto, homologado pelo Ministério da Educação, serão implantadas a partir de 2019 em todo o país. A educação foi para discutir as novas bases, que foram aprovadas no final do ano passado. A ideia é que o ensino das principais disciplinas, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, seja unificado em todo o país. Um exemplo disso são os prazos para a alfabetização. Nós tínhamos a alfabetização até antes da base como um ciclo de 3 anos. A criança precisaria estar alfabetizada ao terceiro ano. Hoje, com a questão da base, isso muda. Então, até o segundo ano. Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. As crianças, ao segundo ano, precisam estar alfabetizadas. Os encontros acontecem nas escolas de todo o Estado. O próximo passo vai ser a adaptação dos currículos à realidade do Rio Grande do Sul. Todos os professores, tanto da rede pública quanto privada, vão poder participar de todo esse processo, de forma democrática, olhando para a base nacional, comum curricular. E também para as nossas questões, por exemplo, de fauna, de flora. O que nosso é diferente dos outros estados que também podem estar inseridos dentro desse referencial curricular gaúcho. As mulheres e a política foram o assunto de um debate hoje na Câmara de Vereadores da capital. Um evento sob o impacto do assassinato da parlamentar do PSOL, Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ocorrido ontem à noite. Mulheres e política. Entre avanços e retrocessos, os espaços de poder continuam sendo pouco ocupados por elas. O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, nesta quarta-feira, é simbólico. Socióloga, foi a quinta mais votada em 2016. Presidia a Comissão de Defesa da Mulher na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É um choque muito grande porque parece nos mostrar claramente os limites da nossa atuação. Não é verdade? A Marielle era uma mulher extremamente articulada, engajada, que representava uma parcela da população brasileira que é geralmente completamente marginalizada. Se nós formos pensar na figura dela, não é verdade? Uma mulher negra, de origem das periferias, que lutou muito durante toda a vida para ter acesso a espaços que a gente geralmente assume que são espaços abertos. O espaço da universidade, o espaço da política. Os obstáculos enfrentados por Marielle são regra. Marisa foi premiada pela ONU pelo trabalho desenvolvido com mulheres chefes de família na periferia da capital gaúcha. Ela conhece bem os riscos que o enfrentamento representa. Foi meio proibida lá com a minha família de estar tão efetivamente como eu estava antes, por causa dessa questão da violência. A questão da violência acaba o nosso trabalho, né? Que a gente trabalha com o jovem lá na periferia, que a gente leva a questão das políticas públicas, que a gente leva o conhecimento para as mulheres que estão lá, para agilizar e saber quais são os seus direitos, né? E isso tudo acapalha, a questão da violência acapalha muito, né? As mulheres são 53% do total de eleitores do país. Mas a proporção não está representada nas instâncias de poder. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, mais de 18 mil candidatas não ganharam um voto sequer, segundo dados oficiais. De acordo com o projeto Mulheres Inspiradoras, o PMI, se a participação feminina na política mantiver o crescimento de 2,7% ao ano, índice verificado de 1998 a 2016, a igualdade de gênero no Parlamento Federal se dará apenas em 2080. Mesmo que leis estabeleçam uma reserva de 5 a 15% do fundo partidário para campanhas femininas e determinem que no mínimo 30% das vagas de cada partido ou coligação sejam preenchidas por candidatas, o investimento nelas fica reduzido e é mínimo. A mulher é usada para garimpar votos, levantar bandeira, para fazer relatórios e quando ela participa, na maioria das vezes, é para preencher cota para outros homens entrarem, entendeu? Então isso tudo tem que acabar. Nós temos que nos unir e aí veio a proposta de fazermos encontros suprapartidários de mulheres que querem realmente este apoio. A representatividade da mulher na política foi tema de debate proposto pelo Legislativo de Porto Alegre. Em Porto Alegre nós somos 36 vereadores, apenas 4 vereadoras. Isso é uma vergonha, não há representatividade, no meu entendimento, das mulheres de Porto Alegre. Então nós temos que fazer esse debate, temos que conversar a respeito disso e nos posicionar. Nós queremos que os nossos partidos façam valer a igualdade e nós queremos o respeito. O que eu acho mais importante nesse processo é que hajam mulheres como as vereadoras que existem aqui na Câmara e outras lideranças que a gente já vê na sociedade, que quebrem esse paradigma e mostrem com coragem, com competência, com vencendo o dia a dia, que é difícil, que a mulher realmente ela tem mais, ela assume mais papéis do que o homem muitas vezes, que é possível exercer essa liderança. Nós temos 22% de mulheres no mundo inteiro participando como representantes eleitas. Quais são os desafios que elas estão enfrentando? Elas têm uma perspectiva de continuidade? Como é que a gente percebe, digamos assim, o ingresso de mais mulheres? Voltando para o lugar onde a gente começou a nossa entrevista, eu não sei se o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro é um bom sinal, entende, para mulheres jovens que que queiram se envolver em política. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social realiza amanhã o Empregar RS Mulher. Serão oferecidas quase 3 mil vagas de emprego em 128 agências do Cine no Estado. Haverá guichês de atendimento preferencial para as mulheres nas áreas de intermediação de mão de obra, encaminhamento de seguro-desemprego e de carteira de trabalho. Veja outras notícias desta quinta-feira. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que traficava drogas entre o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros. Mais de 350 agentes cumpriram 89 mandados de prisão e de busca e apreensão em oito cidades gaúchas. 18 pessoas foram presas. O grupo traficava principalmente drogas sintéticas, utilizando transporte em voos domésticos e ônibus. Na Serra Gaúcha, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em operação que investiga fraudes no salário maternidade em Caxias do Sul. Conforme as investigações, mais de 200 benefícios foram concedidos para a quadrilha na agência local do INSS. O prejuízo aos cofres públicos pode ser milionário. Os envolvidos vão responder por estelionato e associação criminosa. Juízes federais gaúchos paralisaram as atividades hoje em protesto contra o limite no auxílio moradia que será votado na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme os magistrados, o benefício serve para repor a defasagem salarial da categoria, que chega a 40% nos últimos 10 anos. Ainda hoje, as atrações na temporada 2018 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E depois do intervalo, no Dia do Consumidor, saiba quais os direitos garantidos por lei nas relações de consumo. Em instantes. Hoje, dia 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. A data surgiu na década de 60 para proteger e lembrar da importância dos direitos do consumidor. Aqui no Brasil, apesar de leis mais rigorosas e da maior conscientização das pessoas, os casos de desrespeito ao consumidor ainda são elevados. Nesta padaria, tem um freezer fazendo falta. O dono comprou um aparelho seminovo há mais de seis meses. A ideia era aumentar o estoque para comprar em maior quantidade e barganhar bons preços com os fornecedores. Mas os planos não saíram conforme o previsto. O empresário disse que o equipamento veio com defeito e o caso foi parar na Justiça. O sentimento é de frustração, né? Comprar um produto, ele não funciona e não há uma resposta, nem positiva e nem negativa. Ou seja, não existe a resposta. Não devolve o freezer, não devolve o dinheiro. O senhor Ciro tem a prova suficiente que ele exerceu o direito dele dentro do parado de garantia. Isso foi provado mediante ligações, WhatsApp e e-mail, certo? Então, a partir daí, caracterizou a prática infrativa. Não atendeu o consumidor. Agora, Ciro pede a devolução do dinheiro e danos morais. Quando não há pedido de indenização, problemas semelhantes também podem ser resolvidos pelo PROCON, que aciona as empresas denunciadas pelo consumidor. Imediatamente, na frente do consumidor, nós fazemos este contato com o fornecedor e tentamos solucionar o problema na hora. Normalmente, se consegue. Nós temos um índice de resolutividade muito alto. Ele vai de 86% a 90%. No Rio Grande do Sul, o PROCON realiza mais de 20 mil atendimentos todo mês. E o principal motivo de reclamações são as cobranças indevidas, principalmente as que envolvem esse aparelhinho aqui, o celular. Junto com os serviços bancários, os de telefonia estão entre os mais perigosos para o direito do consumidor. O desrespeito ainda é grande? É muito grande. Nós recebemos em torno de 200 reclamações diárias aqui, só de moradores de Porto Alegre. Adriane procurou o órgão depois de parar no SPC por causa de uma fatura bancária, que, segundo ela, chegou atrasada. Gerou juros abusivos e não conseguiu uma negociação adequada junto à instituição. Já Walter reclama de cobranças indevidas feitas por uma empresa de telefonia. Na minha conta telefônica, pareceu que eu tinha adquirido um aparelho, né? E eu não desconheço. No final do ano passado, já tinha tido alguns aumentos na minha fatura. Aí eu vim perguntar o que era isso. Aí o pessoal, ah, não sabia. Para quem compra pela internet, a dica é sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas e pesquisar a credibilidade dos fornecedores em sites que avaliam a reputação de quem atua no mercado. Outra alternativa para reclamar virtualmente é acessar a plataforma consumidor.gov.br, criada pelo governo federal em 2014, com o objetivo de resolver conflitos entre empresas e consumidores. E aqui no quadro Mundo Digital, para responder às inúmeras dúvidas dos consumidores nesse dia, recebemos no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor Francis Lumertz. O assunto são compras online. Boa noite. Boa noite, Lilian. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Bom, quem compra pela internet, tem os mesmos direitos de quem compra pela loja física? Como é que funciona? Tem, tem os mesmos direitos, mas basicamente o direito que ele tem a mais seria o direito de arrependimento. Que é, como as lojas online, elas não têm a possibilidade do consumidor testar o produto, existe esse direito de arrependimento pelo código de defesa do consumidor. Então, quando o produto chega, ele percebe que aquele produto não é exatamente aquilo que ele queria ou aquilo que ele viu quando adquiriu, ele pode trocar e o fornecedor, a loja, tem a obrigação de fazer essa troca em sete dias. Como é que funciona a legislação? Existe uma legislação? Sim, tem a legislação, que é uma das mais modernas do mundo, de direitos do consumidor, que é a nossa lei 8078. E ela é bem completa nesse sentido. E tem também um decreto de 2013, assinado pela ex-presidente Dilma, que regulamenta também o comércio eletrônico em si. Certo. O que eu tenho o direito de exigir e como que eu posso fazer? Os direitos, basicamente, são os mesmos da loja online, que nem eu falei. Mas os canais que os sites de compras devem disponibilizar, no momento da compra, além do próprio saque, tem que ser muito claros para que o consumidor possa, acima de tudo, exercer esse direito de arrependimento, que é o que eu acredito que seja mais, o diferencial para as lojas físicas das lojas online. E como é que eu posso ter a garantia que a loja que eu estou fazendo a compra eletrônica é segura? Dá para fazer algumas verificações no próprio site, por exemplo, se tem selo de segurança, selo de qualidade e certificação internacional. E isso ele pode atestar o consumidor, quando estiver comprando, na barra do site, além do CNPJ, para saber se essa empresa realmente existe, e clicar no selo de segurança para saber se ele vai abrir para certificadores. Se isso acontecer, é porque esse site realmente é seguro. Certo. E se o prazo de entrega for descumprido, se houver demora, qual é o procedimento também? Primeira coisa, o consumidor fazer a reclamação virtual no próprio site, no próprio canal onde ele comprou o produto ou o serviço. E após isso, fazer os acompanhamentos. Isso constitui, vamos dizer assim, mora esse fornecedor, essa loja. A partir disso, não atendido o produto, a reclamação, ele pode procurar o Procon mais próximo. O nosso Procon aqui é bem atuante, que ele pode tentar resolver essas coisas, se não tiver algum problema de indenização, alguma reparação civil. Caso aconteça isso, ele tem que, melhor, procurar um advogado para que ele exerça os seus direitos no judiciário e pleiteia até uma indenização por dano moral, em virtude da não entrega ou mesmo da entrega falha do produto ou do serviço. Certo. O Procon até divulgou, ano passado, uma lista de lojas que estariam sendo campeãs de reclamações dos usuários. São muitas reclamações mesmo. São muitas, principalmente de telefonia e transporte aéreo. Tem muita reclamação nesses dois campos, tanto telefonia quanto transporte aéreo, mas mesmo essas lojas, compras coletivas, lojas de departamento também, todas essas também tem muita reclamação pela entrega falha ou pela entrega de outro produto. E sites de fora do Brasil? Aí tem que ter mais cuidado ainda. Aí, como está abarcado por uma outra legislação, que é internacional também, o ideal é que ele faça uso dessas questões do CNPJ, que eu falei anteriormente, o selo de segurança da certificadora internacional também. Isso dá maior credibilidade para a loja online. Perfeito. Muito obrigada pelo esclarecimento. Agradeço a oportunidade. E pela presença. No interior do Estado, o PROCON também é destaque por resolver as questões ligadas ao consumo. A reportagem da TV Univates nos traz o exemplo de lajeado no Vale do Taquari. Por lá, o órgão tem conseguido a conciliação na maioria dos casos de conflito. Quando se fala em direitos do consumidor, várias palavras vêm à cabeça. A mais comum é PROCON. Essa é a sigla do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. É a organização responsável por ajudar e mediar os conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços. Ele tem uma efetividade muito grande no trabalho desenvolvido e busca resolver as suas reclamações, na grande maioria das vezes, através de um contato telefônico. Nós temos canais que são exclusivos do PROCON e que basicamente permite que a gente consiga solucionar ou encaminhar uma solução em tempo recorde. Entre quem consome se encontra os diferentes perfis. Aqueles mais tranquilos que não querem se incomodar e acabam deixando de comprar algum produto. Ou os que não deixam passar e vão atrás dos seus direitos. E para isso, esse programa é fundamental. A gente costuma sempre mencionar que o PROCON possui basicamente duas características. Uma delas é ser um órgão informativo que presta informações sobre direitos e deveres do consumidor, mas também um órgão conciliatório. Então, nessas situações em que a gente tem um consumidor e um fornecedor que estão discutindo sobre determinada situação, a gente busca sempre encontrar um meio termo com base na legislação, sempre no Código de Defesa do Consumidor, para solucionar a situação. Mas a data vai além dos direitos do consumidor. Para quem vende, é sempre a oportunidade de criar novas campanhas, de se aproximar do cliente. Tem, que nem agora a Páscoa que vem, né? A gente vende bem mais. Quando é dia das mães também, aumenta muito as vendas. Dia do consumidor já é um pouco menos lembrado ainda, sabe? Mas as datas todas vêm para somar, né? Para nós é muito bom. A gente não tem que só esperar o cliente entrar e querer vender para ele, não. A gente tem que ter uma relação de amigo com ele, receber ele bem, tratar ele bem. Vale lembrar, quem mantém o comércio são eles e elas, os clientes. E é importante que o atendimento seja bom. O melhor atendimento é tu ser bem recebido numa loja. Tu te sente em casa, né? Tu chega no lugar, é bem tratado, é bem atendido. As pessoas são cortês com você. Esse tipo de atendimento. No fim, o importante é ter uma relação tranquila entre quem vende e quem compra. Cada um respeitando o lugar do outro. O número de assaltos a ônibus em Porto Alegre continuou em queda nos primeiros meses do ano. Segundo dados do Fórum do Transporte Seguro, em fevereiro as ocorrências caíram 64% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Alargando mais o período, a redução foi de quase 72% entre janeiro de 2016 e 2018. A diminuição dos ataques é atribuída ao trabalho desenvolvido em conjunto pela Polícia Civil e Brigada Militar. O objetivo da Força-Tarefa inicialmente era rapidamente dar um susto, como a gente diz, reduzirmos os índices de roubo de transporte coletivo, atuarmos em conjunto com a Brigada Militar para que a população retomasse, confiasse na utilização do transporte coletivo novamente. Pois o ano, principalmente em 2016, era realidade em Porto Alegre, não só no coletivo, era muito, muito difícil. Hoje ainda é difícil, a gente não pode enganar as pessoas, a gente não pode prometer que não haverá nenhum roubo a coletivo, mas nós notamos que nós saímos de 10 ocorrências por dia para duas, uma, nós temos vários dias que não temos nenhuma ocorrência. A gente faz esse acompanhamento diário de todas as ocorrências e a partir disso a gente monta operações de abordagens, as ônibus e a verificação desses locais, onde nós temos um registro maior de problemas. Depois do intervalo, a previsão do tempo para amanhã. E ainda os gols da vitória do Inter contra o Cianorte pela Copa do Brasil. É daqui a pouco. Cinco municípios atingidos pelo mau tempo no Estado serão beneficiados com repasse de 3 milhões e 300 mil reais do governo federal. São eles Cachoeira do Sul, São Jerônimo, Floriano Peixoto, Vila Lângaro e Espumoso. A autorização dos repasses está no Diário Oficial da União de hoje. E o tempo segue instável nesta sexta-feira, mas o sol volta a aparecer em algumas regiões. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. No centro-sul e leste do Estado, o dia vai ser de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. Já nas demais áreas, a sexta-feira vai ter sol com pancadas de chuva no decorrer do período. E vamos conferir como é que ficam as temperaturas. Porto Alegre vai ter nevo ao amanhecer e temperaturas que variam dos 16 aos 28 graus. Na região de Passo Fundo, sol e pancadas de chuva. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. O mesmo acontece em Caxias do Sul, que vai ter mínima de 15 e máxima de 28 graus. O TVR Repórter de hoje vai mostrar como é que está o Hospital Beneficência Portuguesa, que corre o risco de fechar as portas. O programa vai ao ar daqui a pouco, 10 e 15 da noite. Avenida Independência, centro de Porto Alegre. Em uma das vias mais movimentadas da cidade, pacientes com diversos males acessam este prédio em busca de cura. Estamos no Centenário Hospital Beneficência de Porto Alegre. Um lugar que, se estivesse saudável, poderia contar a história da cidade. Lembranças de tantas pessoas que nasceram e também das que trabalharam e deram vida à saúde. Mas hoje, seria como um paciente que está na UTI, lutando para sobreviver. Somente três pacientes estão internados no Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. E é graças a esses leitos ocupados que a instituição não está totalmente fechada. A crise financeira e de gestão preocupa entidades e mobiliza a sociedade em torno de uma causa. Salvar este, que é um dos hospitais mais antigos da capital gaúcha, em referência em saúde no Estado. Chegou a hora de falar de esporte aqui no Panorama. Pela Copa do Brasil, o Inter foi até o Paraná e repetiu o placar da primeira partida contra o Cianorte. Vamos dar uma olhada nos gols? Aos 38 do primeiro tempo, em rápido contra-ataque, Patrick recebe passe na intermediária, avança e chuta na saída do goleiro. 1 a 0, o Inter. No segundo tempo, aos 22, Patrick faz jogada pela esquerda, cruza e da Alessandro. De primeira, manda para o fundo do gol. Final de jogo, Cianorte 0, Inter 2. Com a vitória, o Colorado está na quarta fase da Copa do Brasil e espera o vencedor do confronto entre Ceará e Atlético Paranaense, que jogam hoje em Fortaleza. Na tarde de hoje, a Federação Gaúcha de Futebol também definiu os árbitros dos dois grenais das quartas de final. Neste domingo, na arena, o clássico será apitado por Anderson Daronco, que possui o escudo da FIFA. Daronco apitou um Grenal em 2014, no Beira Rio, um em 2015 e outro em 2016. Estes últimos, na arena. Já o clássico de quarta-feira, no Estádio Colorado, terá Leandro Voadem na arbitragem. Será o décimo primeiro Grenal dele, que já apitou quatro finais de gauchão com Grêmio e intermedindo forças. Até o momento, não há previsão do uso de árbitro de vídeo, tanto para a partida na arena, quanto no Beira Rio. E já pela recopa gaúcha no Estádio do Vale, o Zequinha levou a melhor. Com direito a um golaço, o time do quarto distrito da capital levanta sua segunda taça em menos de um ano. O gol saiu dos pés de Igor Nobre. Depois da zaga afastar a bola, o atacante tentou uma bicicleta na entrada da área e acertou o ângulo do goleiro Michel Alves. Um golaço que garantiu o título para o São José em pleno Vale dos Sinos. Há poucos dias de inaugurar a nova Casa da Música, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre lançou hoje a programação da temporada 2018, que começa no dia 24 de março. A programação é extensa. Ao todo, são 57 eventos. Além dos mais tradicionais, como a série Música de Câmara, apresentações no Auditório Araújo Viana e no interior do Estado, tem também algumas novidades. Depois de 18 anos, a OSPA faz um balé. Isso é muito tempo, ela não fazia, estamos trazendo o balé do Colón de Buenos Aires para cá. Outra grande novidade, um dos conceitos da temporada, vai ser a gravação de um CD, que até hoje a OSPA não tem um CD editado à venda e que o público possa conhecer o trabalho dela. Mas o grande destaque do ano vai ser a inauguração da Casa da Música da OSPA, prevista para o dia 24. Não é apenas a OSPA que vai ganhar com isso. A OSPA vai ganhar, eu tenho dito, ela ganha um CEP, um endereço, um lugar para chamar de seu. Mas também a cena musical da cidade vai ganhar um equipamento maravilhoso, né? Porque 1.100 lugares com estacionamento, né? Não é um lugar para tu ir ver um show, passar, deixar teu carro na rua, flanelinha. Não, nós estamos falando de um lugar fechado, com estacionamento, vagas de estacionamento. É a primeira vez em quase 68 anos de história que a OSPA vai ter uma sede própria. A Casa da Música está sendo montada aqui no Centro Administrativo Fernando Ferrari, num local originalmente destinado a um auditório, mas que vinha sendo utilizado como um depósito. Agora vai abrigar a nossa cultura. E na obra, os operários correm contra o tempo para deixar tudo pronto dentro do prazo. A obra foi dividida em três fases. A primeira contempla a sala de concertos com capacidade para 1.100 pessoas. Depois da segunda etapa, nós temos salas de estudo da orquestra, toda a parte interna de trabalho da orquestra, sala do coro, e vamos ter uma sala de recitais aberta ao público também. Isso vai ser entregue até dia 30 de outubro desse ano. E depois, para a próxima gestão que virá, está ali pronto o projeto da terceira etapa, que é a ambientação externa. Roda de entrada, estacionamento, sistema de coberto, acrescentar alguns elevadores. Essa vai ser a terceira etapa. O custo do projeto é estimado em 5 milhões de reais, arrecadados através de doações e da lei de incentivo à cultura. E o panorama desta quinta-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã às 7 da noite. Fique agora com o Debate TVS sobre o auxílio moradia dos juízes. Uma boa noite. Tchau, tchau.